MÚSICA MÚSICA Toda a talisca MÚSICA Aqui na área, da direita Vai ter a bola já para o Maxinho Afinado, crescimento e isto Vai ficar GOOOOOOOL! 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 Música Olha, tá risca, sozinho bateu Ganha risca, ganha risca Ganha risca, ganha risca, ganha risca, tá risca Ganha risca, ganha risca, ganha risca O grande gol foi o primeiro gol de Pise no campeonato com esta camisola A camisola do Benfica é Andercellos, a grande gol de Luzes Ganha risca, ganha risca, ganha risca 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 Música 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 Atenção Benfica, atenção campeão no final Estamos com 8 minutos na segunda parte O Benfica perto do Izu, abertura longa Vai para o Izu de novo Música 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 E rapidíssimo, a passar por Gabriel Vai levantar, vai na área Atenção, remato Música 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 O Jogas do meu campo da Canelica Ainda é a perda do 35 Música Pica para o Pega e 10 Capto, maturá, o Sula, e o Cami Vai marcar, que grande gol Que grande gol do Benfica Música Spetáculo Caetano marca O passe é sumir para o Benzio Pérez Chama bola Benfica Fica em Zofere já para o Toliska Toliska na zona central Foja o momento do Sturinho Vai evolucionado, vai em Toliska Vai para a perna longa Jogada de igual Grande jogada de Toliska Vai atirar, atira É gol Chama bola Benfica Benfica, 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 Benfica Grande bola do Toliska Caminha, L1, passa o 1, passa o 2, passa o 3 É lá, L1, passa o 4 Isso mesmo, quebrado, 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 quebrado Esquadano, estetorado Isso é escandalosa de frente! É gol para você! 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 A não conseguiu uma boa presenção! E o Pizz, lá na zona central, vai para Jonas, tá? Com temos a gente a rola! Jonas agora recebe de... O que é gol? O que é gol? O que é gol? Já, 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 já! Lima, Lima vai atirar, não! Faz a pinta, dá para Jonas! Que belo passo, passo curto! Um tricô, outra vez! Um cruzamento, grande área ali para o Toril! Atenção a ponta P! E jeito, grande gol! É gol para você! É gol para você! É gol para você! Que grande gol! Já, lá, fora! E o Londres! Páááááááááááá! Vem bola para o Ifica, Cortinha vai ficar a trabalhar. Zona Santana, o Enzo Peres que faz o controle do bolo, lá vem o Enzo Peres, a Ingeniou pode sair ou não para valer, sem essa questão, Enzo Peres bate o Cortinha para Nicolás Gaitão, Nicolás Gaitão vai vir aqui na direita para Toto Alçado, e para o Doutor, e para o Imax, e para ela, e já peço que o Bernardo, Gola 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 Golaal, Glazo, Grande golo, Um grito e um estrelador para o Benfica! O Talisca vai arrancar! O Talisca vai arrancar! Paulisca! Benfica, Benfica, Benfica! Paulisca, Benfica! A gente tem os dois corpos! Oso soube o Talisca! Mas apenas a gente pode estar abandonando! As grandes świeiras vão tornando um сумmelho para a Florida! Esse final também está à procura de um empapo, a jogar no maior campo, é da equipe do Morelense, que bate o Liseu, golo, 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 golo. O futebol agravace do Liseu, Marabinoso, Marabinoso, é pelo, é pelo, é pelo Liseu. Legenda Adriana Zanotto